Olá pessoal, beleza? Sandra Mara falando Pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o óleo maravilhoso de cardamomo Antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações Deixe um joinha e bora para o vídeo O nosso cardamomo também é conhecido como tempero de cozinha Ele é parente do gengibre Ele auxilia na dor estomacal, colite, diarreia, úlceras estomacais, catarata e pancreatite Suas principais propriedades Ele é anti-inflamatório, descongestionante, estimulante digestivo Então se você comeu alguma coisa e não fez bem, use o cardamomo que ele ajuda muito Expectorante Então ele está presente também no brief e no passion No brief para ajudar todo o nosso trato respiratório E o passion para tratar as nossas emoções Quais os óleos que combinam com esse óleo maravilhoso? Eucalipto, peppermint, lavanda e o cravo Como que é feita a destilação? A destilação desse óleo é feita a vapor É extraído da semente do cardamomo O cardamomo, gente, auxilia muito também no autismo, na irritabilidade Ajuda toda a parte emocional Vai auxiliar você a ter mais amizade Então você às vezes tem dificuldade de fazer amizade Esse óleo ajuda muito Tem medo de falar em público Tem medo de se achegar nas pessoas Esse óleo vai te auxiliar Como que eu vou usar? Uma gotinha, né, puro Aí você vai fazer a fricção Inala Pode estar passando na pele também Diluído com óleo de coco Passa aqui, ó Em cima da tireoide Que vai ajudar muito na fala Tá? Aí eu quero desparasitar Aí você pega umas 3, 4 gotinhas desse óleo Com óleo de coco E passa sobre o estômago Sobre o intestino Pra desparasitar e fazer uma limpeza No seu organismo Pode deixar também 2, 3 gotinhas no difusor de ambiente Pra você fazer a aromaterapia desse óleo E pode colocar no seu colarzinho também Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Esse óleo maravilhoso de cardamomo Bom E até o próximo E beijos! E aí E aí